Música Canto minha vida com orgulho Será que tem uma larigadinha no faião? Na minha vida tudo acontece, mas quanto mais a gente rala, mais a gente cresce Hoje estou feliz porque sonhei com você E amanhã posso chorar por não poder te ver mais O seu sorriso vale mais que um diamante Se você vier comigo, aí nós vamos adiante Com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus O seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu A vida me ensinou a nunca desistir Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir Podem me tirar tudo que tenho Só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo Eu sou feliz e canto, peça uma canção e eu vou o que vou Estourar as nossas histórias de este mundo Olha aqui no canto esquerdo, ó Ae que legal Estourar as nossas histórias, dias de luta, dias de glória Estourar as nossas histórias, dias de luta, dias de glória Estourar as nossas histórias, dias de luta, dias de glória Eu me agarro da morada nos meus sonhos Todo dia se pudesse me estar doce Eu já te vi em todos os meus sonhos Eu procurei a vida inteira por alguém como você Por isso eu canto minha vida com orgulho Com melodia, alegria e barulho Eu sou feliz e rodo pelo mundo Sou corrida, mas também sou vagabundo Mas hoje dou valor de verdade Pra minha saúde e pra minha liberdade Que bom te encontrar nessa cidade Esse beijo intenso me lembra você Estourar as nossas histórias e os dias de luta, dias de glória Estourar as nossas histórias e os dias de glória Estourar as nossas histórias e os dias de luta, dias de glória Estourar as nossas histórias e os dias de glória Hoje estou feliz, acordei com o pé de novo Vou fazer de novo, vou fazer muito bem o feio Com sintonia, com debatia Comunicação pelo Cotex Boom, bye, bye Um R6M aí sem placa Oh, bye, eu vou te avisar O que eu sei lá, você me mostra de bar Você deixou ela de lado pra falar com seus amigos Sobre as suas coisas chatas Ela deu o pé, eu me aproximei Foi que eu me fortaleço, é na sua palha Ela estava ali sozinha querendo atenção E alguém pra conversar Você deixou ela de lado pra falar com ela Pode acreditar e não já era Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se for já era Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Isso tudo é verdade, mas eu quero que se foda essa porra de sociedade Pago minhas coisas, eu sou livrinho, não sou como você, filho da puta viadinho E tô... Sarah, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Aí um coro fome, chega a garanja, seu coro, bota seu... Sarah, eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Perdi a sua família, conhece filha, segura a sequência, sai da família Carimbao, Carimbao, Carimbao Olha, que bom nela Mancha a distância aí, o que é? Agora vamos ver, essa é a um gole e meus meninos Ela deu pra ela, deixa eu me aproximar Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer Se não quiser ficar só, o que quiser é bem melhor Ou vai ficar só um fome, ou vai ficar só um fome Ah, 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 ah! Şu jogada na palma, já vai beberМu E o que eu quero receber, noges pelo Qual eu façoυse parte claro Se eu faço por conta de igual Ou você pode fazer, mas eu quero mais que decente Ui, até amanhã Mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet Agir com a R, moleque Paula R Ah, moleque, já começando Pancando a viena, rapaz Fabinho que é louco pra me dar o couro